E esse prêmio é legal porque a gente tem uma participação ex-special. É, do senhor, seu... Do nosso querido Ricardo. Vai, você tem que vir. Pode vir aqui, por favor. Pode vir a Lohane. A Lohane. Ela que participou aí do Sexta na Sexta. E sextou levando uma sexta básica que não é nada básica. Você sempre assiste o TVC agora? Pode falar, tipo. Sim, assisto todos os dias, na parte da manhã. Na parte da manhã, na parte do almoço. Isso mesmo. E aí você viu a promoção e falou, chegou a minha hora. É, eu tava assistindo de manhã cedo, aí eu peguei, entrei rapidinho e falei, vou colocar aqui. Na verdade era um. Aí chegou um monte de link e fui entrando em todos. Aí fui na RCN, fui na cidade. É isso. É isso. É isso. Não fica escolhendo, não. Já vai entrando em todos e já vai participando em todos. Que você ganhar, ganhou. De qual bairro você? Eu sou do lado do Novo Oeste. Ô, Novo Oeste. Sempre Novo Oeste. Beijo pro Novo Oeste. Muito obrigada pela audiência. E quer ganhar essa camisa? Tem idade de aniversário? Não, tem aniversário não. Hoje é seu aniversário? Ah, olha. Não acredito. Olha aí a cesta aí, ó. É meu aniversário. Presente. Parabéns, tudo de bom. Sucesso. Olha, gente. A Mari já se auto-convidando pra... Vai ter festinha? Ou vai ser agora? Vou ser. Vai ser agora na festinha? Não. Não vai ter festa? Não. Mas pega a cesta e já faz uma festa. É. Ó, passa a mão aqui nessa camiseta. Fala pro pessoal de casa. É ou não é? Macia. Viu? É, aqui ó. Vou cair aqui na frente aqui e vou mostrar pra você. É que eu não posso falar essa marca. Mas é a baratinha da... Já ia falar o nome da marca. Não fala. Não fala. Ó, Sr. Ricardinho, faz favor pra nós, Sr. Ricardinho. Por favor, Ricardo. Pega a cesta. Vamos pegar... Vamos pra cá. Pode ficar aí, Lorraine. Fica aí. Fica aí. Eu vou chegar mais pra cá. Atenção, música, que lá vem ele. O nosso Ricardinho. Gente, uma mó e vergonha. Ô, ô. Moço rosto, o pessoal quer te ver. O pessoal quer te conhecer. Ele que, inclusive, não tem nada de tatuagem. Inclusive, eu vou fazer um vale tatuagem pra você. Tá? Porque eu te mereço. Eu já tenho sorte. Tá? Tatuagem é arte. Ô, passa pra Lorraine, por favor, Sr. Ricardinho. Ó, o rosto quer te ver. Ó, o rosto quer te ver. Quanto é, quanto? Tô. Ô, Lorraine. Pode sair por ali. Pode sair por ali. Muito obrigada. E feliz aniversário. Muito obrigada. Feliz aniversário.